domingão aí ó 10 de julho 2022 copa vertentes aqui entre rios segunda etapa aí ó vamos que vamo hein bicho vai pegar aqui hoje vambora aí tudo no jeito bike tranquilo aí já 100% atletas cinquenta por cento mais ou menos vamos que vamo copa vertentes etapa entre rios minas gerais fui aí faltando cinco minutinhos da largada aí ó entre rios aí copa vertentes nós aí ó bora pra carniceria e a arrugada A gente tá malucada, a gente tá malucada Segura! Segura! Tem jeito não galera, a quantidade de gente ali Igual o Tarahis Aí! E arroi? Tá fechado, tá fechado o trânsito Tá atravessando a rodovia aí, ó Pra tirar dentes Já Fave intenso, hein? Ó Á Ja Tá Ó A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passando um ar realzinho aí, agora já vai voltar pra terra. Vamos lá. Tá burro! Vamos lá. 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 Errado. Errado. Vamos lá. 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 Esquerra. 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 Vamos lá. Esquerra. Esquerra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 43 e meio, falta pouco, agora é só subidão até a chegada. Bora lá. Último morrer da prova. 2 horas e 33. Você tá doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizado, galera. Mais um. Valeu, parceiro. Valeu, obrigado. Mais um concluído. Copa Vertentes. Muito bacana. Mas é que percurso só de estradão. 2 horas e 30. 45 km. Isso é puxado. Intenso demais. Mais show. Acabei. Concluí aí. Uhul. 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 Uhul! Uhul!